E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vian, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, mano, estamos aqui pro segundo episódio do Modo Carreira com o Southampton aqui no FIFA 23 Nosso Modo Carreira do canal aqui nesse FIFA Você que curte, já deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho que é muito importante Também me segue nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, todas aqui embaixo também, aqui na tela, demorou? No último episódio, no caso, o primeiro, né? Eu pedi pra vocês mandarem pra mim, goleiros, zagueiros, meias e atacantes, quase um time todo pra eu contratar E vocês mandaram, o nome de quem me mandou, de quem me mandou sugestões, vai tá aí na tela Então muito obrigado, rapaziada, de verdade, né? Eu sei que não são muitas pessoas que veem essa série aqui Mas se quem ver, mandar aquele apoio em todo vídeo aí, já tá de bom tamanho, né? Vou aqui em todos os jogadores que vocês me mandaram, simbora! O primeiro é o Marek Rodak, goleiro eslovaco do Fulham Em algumas temporadas já ele vem se destacando no Fulham, na segunda, na primeira divisão E tá aí, ó, ele é o goleiro reserva hoje do Fulham Vamos observar ele, todos os caras que vocês mandaram aqui, eu vou observar E depois a gente vê quem a gente contrata e quem a gente não contrata Anthony Patterson, outro goleiro que me indicaram aqui, 22 anos É 189 de altura, destro, vamos observar, tá no clube desde 2018 Começando agora então pelos zagueiros Temos o Mbambá, que é um zagueiro que apareceu no último FIFA No vídeo de zagueiros promessas, né? Top 5 Então é um cara muito bom, não tem jeito 188, muito rápido Vamos observar, mas eu já conheço a peça, né? O segundo aqui zagueiro é o Denayer e aqui ele tá sem clube, né? Pode ser bem interessante já que a gente não vai pagar nada por ele, né? Vamos adicionar O outro zagueiro aqui, rapaziada, é o Givardio Esse zagueiro é muito bom, já fazem dois cifras que ele aparece aqui Como promessa nos meus vídeos de zagueiros promessas Ele é um zagueiro croata, é do Leipzig e corre muito, viu? E corre muito O Chelsea quase pagou uma bolada por ele na última janela E o último zagueiro aqui é o Darda Esse também eu conheço Apareceu no FIFA passado, se eu não me engano No vídeo dos zagueiros Ele é um zagueiro de 188, um zagueiro canhoto Muito interessante isso Um zagueiro do Hertha Berlin Começando com os meias armadores Que eu pedi, né? Um jogador da função de 10 pra ser titular Tem o Oscar Também mandaram aqui o Akran Afif Que é um ponto esquerda que pode fazer a meiuca Ele é um cara mais de velocidade do que de pifar mesmo Mas pode ser uma opção muito boa, né? Porque é sem clube igual ao Denair Outro que mandaram também é o Everbanega Esse sim um cara um pouco mais experiente Porém muito bom também Ultimamente na carreira vem jogando um pouco com esse coado Do que na função de meia Mas é um cara que sabe dar aquelas pifadas Outro aqui é o Aronson Um jogador do Leeds Se eu não estou enganado É ele mesmo Aqui com o de... Ah não É o de 21, né? Esse aqui é do... Filadélfia Vamos aqui no Aronson Brandon Aronson O meia americano do Leeds Outro jogador aqui que me recomendaram É o Kvaratskeli Ele está jogando muito na Champions League E também no campeonato italiano pelo Napoli Na vida real Pode fazer a ponta esquerda E também a meia Ele não é um cara de tanta velocidade assim Então talvez por dentro seria bem interessante Outro cara aqui da Premier League É o McAllister Ele é o meia do Brighton Bom meia Ele tem 23 aninhos E é argentino Também me mandaram aqui o Querer meia do Freiburg Já um pouco mais velho, né? Não velho Mas não tão experiente assim Mas mais velho que as promessas que a gente está acostumado a contratar aqui Outro jogador aqui Que eu vou ter dificuldade até de escrever É o Chielderup Claro que eu vou dar uma olhada como que fala o nome dele Se a gente contratar de verdade Tem 18 aninhos É do North Island É um campeonato que revela muitos jogadores Ele tem apenas 8 aninhos Então seria bem interessante E aqui no ataque, manos Me recomendaram 4 atacantes Tem aqui o Driussi Que é argentino Tá jogando no Austin FC Inclusive é o time do Emiliano Rigoni Ele costuma ser um atacante Porém tá aqui como meia O segundo atacante aqui é o Sesco Que é o jogador atacante É um atorre, né? Do Salzburg 19 aninhos Bem interessante Pro estilão dele ali Também temos aqui com 20 anos E do Stuttgart O português Thiago Tomás Porém ele tem prestado Pelo Sporting Ao Stuttgart Então vamos observar Mas é descartado já Porque não tem como contratar ele agora Vahy talvez Talvez se pronuncie assim É o atacante do Montpellier De 184 19 anos Bem interessante também Vamos ver quais são as características dele E esses aí foram os jogadores Que vocês me mandaram Muito obrigado Vamos atrás deles Esperar chegar o relatório E vamos ver quem a gente contrata E quem a gente não contrata Pra não ficar muito longo Vou selecionar aqui os que eu mais acho interessante E aí eu volto Começando aqui rapaziada O Denaer Acho que é uma unanimidade, né? É um zagueiro de 7x7 de overall Tem experiência na liga inglesa Na liga belga Na liga francesa É um cara de seleção Então tá sem clube aqui Vamos contratar Não tem jeito É isso Uma proposta justa O meu cliente está satisfeito E tá aí a serinha nova lá Muito, muito, muito legal rapaziada É essa Essa serinha nova Do cara fazendo exames físicos Ó lá Opa Negócio excelente Segundo Ali o pessoal do scout Ó lá 7x8 de overall Bom pra compor elenco Pode atuar em qualquer posição ali Tá Ó lá Comparando com o Bela Coach Negócio excelente também De graça, né? É imperdível Não há nada melhor Que uma transferência gratuita Pô, bem legal esse sininho, hein? Bem, bem, bem legal Então o zagueiro Pra briga por posição A gente já foi atrás E o zagueiro escolhido Pra ser o zagueiro promessa Aqui entre Dardai Guardial e Mbambá Claro que vai ser Aqui o Mbambá Tem um overall um pouco menor Mas, né? Quando eu jogo com ele Eu jogo com um zagueiro Um pouco mais experiente Ele é baratinho também Então dá até Pra trazer o Dardai Mas vamos dar uma segurada Ele ganha 430 Vamos dar 10 mil pra ele aí Acho que dá de bom tamanho Não é possível Agora sim E aí, pai? Chegou, viu? Mais um reforço Aqui para o Southampton E aí é a serinha nova Já fica com a serinha nova aí E aí Chegou o zagueiro de 17 anos Do Clube Brugge Em Mbambá Mais um zagueiro Que se encaixa nos Nos Moldes De contratação Que o Southampton Vem fazendo Agora, rapaziada Falta um meia armador E um atacante Pra brigar com Armstrong e Tchadans O meia Eu vou buscar um cara Aqui no Ajax Um cara que já é conhecido Aquela torcida do Southampton Assim, bem conhecido mesmo Que é Tuzan Tadit, né? Que tem o 8x3 de overall Já tá em baixa No Ajax Foi um dos pilares Daquele time Campanha De 19x20 Se eu não tô enganado Onde eles perderam Pro Tottenham Na semifinal Que O Ajax Chegar até a semifinal É loucura E foi aquele fatídico Jogo do Lucas O Lucas fez um Hat-trick E classificou O Tottenham Para a final Da Champions League Deixa eu dar uma olhada Como tá O caso do Tadit Porque ele seria assim Um cara Extremamente Diferente Pra gente contratar Tuzan Tadit Bom pra todo mundo Fechou Beleza Fechou E agora Vamos ver os contratos O contrato De Tuzan Tadit A empresária Aqui no jogo De todo mundo Ele é crucial Olha a carinha dele Querendo voltar Vem de volta Pra casa Tadit Por favor 4 anos Ele quer 2 Beleza Tem a idade já avançada 45 milhões De multa Não Sem multa Por favor Pô Um cara já A tensão Já apareceu ali Tá todo mundo tenso Já Já Olha aí Ele ganha 25 Que é luvas Tadit Volta pra casa Tadit Volta pra onde Você não deveria Ter saído Tadit Volta Volta pra mim E tá ali ó Tudo certo Estamos ansiosos Para que ele Se apresente Ao elenco E vamos De ceninha Tadit Vem Que Vem Tadit Vem Valeu Tadit O que é isso? O que é isso? P e S e A? Não, aqui nosso time ele é meia. Ele tem característica pra jogar de meia, né? Não tem jeito. O Vinícius foi o Mbambá, o Denaê e agora o Tadich. Vai ser o nosso meia, armador, mais luvas. Tranquilo, aceitar. Seja bem-vindo L. Varri O atacante do Montpellier É, certeza que vamos falar que eu podia ter gasto menos, né? Olha lá Ah, opa, foi boa Negócio excelente Vai chegar aqui o Anthony Patterson Ele vai ser, pô, promessa, né? Vamos entender Rodízio, tá Em copas, talvez Bem poucas vezes, mas beleza É quatro aninhos Fechou, sem multa Gosto muito aceitar E o salário, mano, eu sou aceito Não fico escudindo luvas nem nada Seja bem-vindo Anthony Anthony, né? Anthony Patterson Eu vou trazer ele como O goleiro reserva, é muito, muito A mesma, né Vinícius, essa camisa de goleiro Do Southampton, muito bonita, e chamar de volta Volta Liz Já voltou, opa, atualizou Voltou pro nosso time, e aí como eu falei Rapaziada, o cabaleiro Liz de transferências e o McCarthy também Né, como eu falei Nem na vida real Nem aqui no jogo Eu não gosto E já tem um jogo aqui logo de cara Rapaziada Que é o jogo contra o Borussia Mönchengladbach Vou usar esse jogo Pra testar o time titular Beleza Que no papel É esse, né No banco Vamos com o Tchale Takar E o Mbambá E o goleiro A gente vai com o Liz E também com o Patterson Quero pôr os dois no jogo Quero pôr três goleiros, viu Ó o Viana Dando os primeiros toques ali pro time Peraí que eu já aumento então, pai Armstrong Um, dois Com o Tadit Esse é o primeiro Dele Gol Tadit É do Southampton É o primeiro gol dele Claro que não é oficial ainda Mas é o primeiro gol dele Após a volta Quem passa aqui é o Walker Peters Ele apoia menos que o Perro Mas tem que apoiar também Ó, ó o Perro onde tá lá já Ó, mais espetado Do que todo Não pode ser verdade não, né Não tem jeito Gol Tadit Não tem o que falar, né Não tem o que falar Não tem o que falar E o Walker Peters passou igual a bala Ele passou igual a bala Tem o Tadit Pra fazer o hat-trick Ah Eu tô maluco Gol Tadit É do Southampton É o terceiro do Southampton E é o terceiro dele Dele, 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 dele Sempre ele e do Zantadit Não tem o que fazer, mano Não tem o que fazer É impressionante Como joga a bola O Sérvio Fica meio que 5 atrás 1 4, né 1 5, 1 4 Mas O Lávia Ele consegue Pelo menos Nesse jogo Aguentar ali O Rojão Sendo o único Volante defensivo Tadit Armando o jogo E12 por um lado Armstrong pelo outro Corre muito E o Ballard Como atacante referência Beleza? Então vamos pro jogo O Kramer Vem tentando arrumar Alguma coisa ali O time do Borçamucheng Labai A gente só com Lávia De volante, né Bazunu Esticou Esticou, é nóis Boa, Bazunu Olha o Ballard O Luco O carrinho Que tá no Ballard E isso deu mais Motivação pra ele, viu Lá vem o Ballard 17 aninhos Apenas bateu Ballard O futuro Me anima GOOOOOOOL BALA Simplesmente 17 aninhos Né 17 aninhos Pra ele Camisa 53 Uma bomba No canto De Ian Somer E é isso, né É isso Olha o Viana Ele fica maluco É gol De jogador da base Ele fica Meu Deus do céu Ó, ó, ó O Ememba Já chegando Parecendo que tá em casa Errou Tamo jogando fácil, né Tamo jogando fácil E é mais um gol Do Neném É mais um gol Do Neném GOOOOOOOL BALA É do Southampton Né Não é um Não é um Não é dois Não é três Não é quatro Não é cinco É seis a zero Pra cima Do Borussia Mönchengladbach Apenas E como bate forte Na bola O Balor Misericórdia Ó o Perro Perro Ele viu O Balor Balor Ele enxergou quem? Ele enxergou quem? Eu não vou mais falar O nome dele Porque é mais um GOOOOOOOL É do 10 Que veste a 11 É o 10 Que veste a 11 Tem que falar, né Do Zan Tadet E como entrou bem O Balor Né Participando como poucos Olha a pressão Que tá fazendo o Borussia Mönchengladbach Tomando sete Fazendo pressão Ah E vai tomar E vai tomar É do Marat É o primeiro gol Do Marat Aqui com a gente E faz a máscara Põe a máscara Ô Marat Põe a máscara Pode pôr Que é o 1 2 3 4 5 6 7 8 A 0 Pra cima do Borussia Mas é isso rapaziada 8 A 0 Pra cima Do Borussia Mönchengladbach Esse aí é o nosso time Vou ficando por aqui Deixa o like Se você quiser Se inscreve no canal aqui embaixo Ativa o sininho Que é muito importante Tu me segue nas minhas redes sociais Twitter e Instagram Tu as aqui embaixo Também aqui na tela Demorou? Bom mano Vou ficando por aqui Eu tava gravando aqui Esse é o canal do Carreira In Live Então se você quiser acompanhar ao vivo Não quiser esperar até chegar no canal O vídeo É só você Clicar no link aqui embaixo Na descrição Muito obrigado ao Vinicius E também ao meu pai Que estiveram Aqui na nossa transmissão ao vivo Na nossa live Aqui na roxinha Beleza? Bom rapaziada Eu ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui galera Até mais Tchau 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 Tchau